Boa tarde. Susto em Vila Velha. Carreta tomba em frente ao terminal de São Torpato. Atenção papais e mamães. Alguns alimentos industrializados podem prejudicar a saúde das crianças. E por falar em crianças, falta pouco mais de uma semana para o dia delas. E as comemorações já começaram. Hoje na esquina da Record News tem música popular brasileira. Vamos receber o sarau de música e poesia do Centro Capixaba de Oncologia. Sexta-feira, 4 de outubro de 2013. Hora News Espírito Santo está no ar. Susto hoje cedo em Vila Velha. Uma carreta tombou em frente ao terminal de São Torpato. As imagens foram enviadas por um internauta. O caminhão que transportava tecidos tombou após quebrar a quinta roda, que é o eixo do veículo. A carreta com placa de Cariacica ocupou parte da avenida e espalhou óleo diesel na pista. O trânsito ficou congestionado para quem seguia de Vila Velha com destino à Vitória e Cariacica. Você viu que as imagens cedidas pelo internauta viraram notícia no Hora News. Portanto, se quiser ajudar a fazer os nossos telejornais, basta usar o seu celular ou uma câmera. E veja como fazer, é bem simples. Basta enviar seu e-mail para pauta arroba recordnews.com.br Curtir nossa página nas redes sociais facebook.com barra recordnews.es Pelo Twitter, twitter.com barra recordnews.es E ainda participar das enquetes no portal simnoticias.com.br Você também pode ligar para a nossa redação pelos telefones 34 34 57 23 ou 34 34 57 24 O dia das crianças é só no dia 12 deste mês. Mas a garotada ganhou uma festa antecipada e promovida pela polícia militar. Foi hoje cedo no primeiro batalhão em Vitória. Escalada, pula-pula, helicóptero e quadriciclo. 360 crianças de escolas públicas da capital participaram hoje de um dia diferente. Entrar no helicóptero despertou até o sonho de ser policial. O que você quer ser quando crescer? Polícia Federal. Uma das propostas desse evento é aproximar mais a polícia da comunidade. E é o que explica o comandante Wilderson. É um momento festivo, né, em meio das crianças, dia 12 de outubro. Nós estamos antecipando as comemorações. E é, assim, um momento de alegria, bacana, a participação de todos. O batalhão está de portas abertas, sempre esteve de portas abertas. E hoje a gente se concretiza, né, concretiza esse momento com essa presença amassante aqui, maciça dessas crianças, assim, confaternizando conosco. E continuamos a falar de crianças. A modernidade e a praticidade dos alimentos industrializados podem se tornar grandes vilões da saúde infantil. Mamães e papais devem ficar atentos aos perigos de uma alimentação pobre em produtos naturais. Escolher a alimentação dos filhos é sempre um desafio. O que comprar? Como distribuir os nutrientes que um bebê precisa durante um dia? Dá para substituir os alimentos naturais pelos industrializados? Dúvidas que não saem da cabeça das mães. É difícil, né, porque a variedade dos produtos são muitas e você tem que estar atento à validade, à proteína, às vitaminas do alimento. Na hora de comprar, você presta atenção nisso? Tento prestar. É relativamente difícil, né, que tem muitos produtos industrializados que eles chamam muita atenção da criança. E a gente tende a optar mais por produtos mais naturais. Mas a mídia sempre reforça muitos produtos industrializados. A maior dificuldade é essa. Tem muita oferta, né, e aí a gente tenta priorizar o que é natural, tenta fazer sempre, mas aí tem um industrializado que às vezes numa hora de correria não dá para preparar uma comidinha e aí você acaba utilizando. Controlar o desejo dos pequenos é outro desafio. O que você gosta de comer, Pedro? Palinhos. O quê? Palinhos. Pois é, e para aumentar a dúvida, as embalagens são convidativas, tanto para as mães quanto para os filhos. Os produtos prometem uma infinidade de nutrientes. E para completar, um simpático personagem desenhado chama a atenção das crianças. Os produtos infantis são mesmo atraentes e o melhor, são práticos na hora da pressa. Mas as mães têm que ficar atentas, porque a Anvisa está de olho nesses alimentos voltados para o público infantil. Na semana passada mesmo, a Anvisa tirou de circulação 25 produtos como papas e sopinhas para crianças. A nutricionista diz que não substitui. A alimentação a partir dos seis meses deve ser a mais natural possível. Mas caso os pais escolham comprar as papinhas, sucos e leites industrializados, devem ficar de olho nos rótulos. A partir dos seis meses, é o momento que a criança para um pouco de receber o leite materno, que ela ainda vai continuar, a gente recomenda que o leite materno seja oferecido para a criança até os dois anos. Mas a partir dos seis meses, ela começa a conhecer os alimentos. Então, tem que ser oferecido para essa criança, a gente começa de uma forma gradativa para a criança conhecer e se acostumar a mastigar e tal, engolir da maneira correta, mas essa criança tem que ter a alimentação mais rica possível. Então, se você lê lá no rótulo, conservantes, corantes, acidulantes, glutamato monossódico, que é um tipo de conservante muito comum, você tem que fugir daquele alimento. Além dos rótulos, que a gente vai conhecer, essas coisinhas que fazem muito mal para a saúde e fazem uma grande diferença na nossa alimentação, na nossa vida saudável quando a gente retira. E caso as crianças resistam aos legumes, a orientação é não desistir. O alimento deve ser oferecido até dez vezes. Oferecer cenoura ralada, outro dia eu ofereço cenoura cozida, outro cortadinho, quadradinho, outro em palitinho. Nunca ofereço da mesma forma, que às vezes ela não gosta de uma forma, mas gosta de outra. Isso é muito comum. Depois do intervalo, você vai ver que a noite foi de autógrafos na Bienal Capixaba do Livro. E ainda, apesar da sombra fresca que elas proporcionam, algumas árvores estão trazendo transtornos para moradores da capital. Não saia daí que a gente volta já já. E ontem, mais médicos cubanos desembarcaram em Vitória. São mais 240 profissionais que chegam ao Brasil, através do programa Mais Médicos do Governo Federal. Eles ficarão em Guarapari, fazendo um treinamento antes de serem levados para as regiões do Brasil, onde vão trabalhar. Todos os profissionais que estão chegando ao país são especializados em medicina da família. A noite de ontem foi de autógrafos na Bienal Capixaba do Livro. O escritor gaúcho Carlos Nejar foi a atração durante o evento. Uma viagem por meio das letras e para todos os gostos. A sexta Bienal Capixaba do Livro traz um grande número de títulos locais e nacionais em exposição. Autores também estarão presentes para autografar os livros. A abertura da feira ficou por conta do escritor e poeta Carlos Nejar, membro da Academia Brasileira de Letras. Gaúcho de Porto Alegre, mas que já se consideram capixaba, falou um pouco do lançamento da obra A Negra Labareda da Alegria. Ele deixou o convite para os interessados conhecerem a história. É um romance e falar sobre um livro é melhor ainda que o leitor descubra. E é o que eu gostaria que o leitor fizesse. Conhecesse a história, conhecesse o trabalho da palavra, não é? A visão do romance. Quem vier a Bienal vai encontrar cerca de 200 mil obras com preços diferenciados. É uma oportunidade única para incentivar a leitura em casa e, por que não, das crianças. É o caso da pequena Letícia, de apenas 3 anos. É a primeira vez que os pais trazem a filha. Denis lembra que vivia em outra realidade e ressalta o interesse de Letícia pelos livros. Nossos pais, normalmente, em zona rural, era mais complicado o dia a dia dos pais. Então, acho que isso acabava lançando a gente mais para uma vida mais na rua, brincadeiras na rua, com os colegas. E hoje, nós temos a possibilidade de criar nossos filhos mais próximos de nós, com literaturas mais atraentes. Então, a literatura de hoje, por exemplo, a minha filha tem 3 anos, ela tem mais livros do que eu e minha esposa juntos. Eu, por exemplo, vim aqui hoje para comprar um livro. Eu estou vendo que eu vou sair daqui com uma dívida. A sexta edição da Bienal Capixaba do Livro vai até o dia 13 de outubro. A entrada é franca. Vitória tem quase 30 mil árvores nas ruas. Mas, apesar de toda a beleza, algumas vêm trazendo dor de cabeça para moradores e pedestres. A castanheira de mais de 30 anos em São Cristóvão já tomou conta da calçada. Está tudo quebrado, buracos, pedaços soltos. Mas, na rua apertada, o pedestre não tem como desviar. É muito difícil passar por causa dos buracos. Você acaba atopressando até caindo mesmo. As raízes se confundem com o concreto. O muro está rachado. E lá em cima, o problema continua. Os galhos atravessam a rua e encostam nas casas e nos fios de alta tensão. Com pouco espaço, a árvore parece que pode cair a qualquer momento. Mas, desde novembro, Jossi aguarda uma atitude da prefeitura. Eles já vieram aqui duas vezes e não resolveram o problema. Essa castanheira está caindo, né? Porque é um perigo grande. Se ela cair, ela vai derrubar marquises, amassacar as pessoas que estão aqui, né? O pedestre pode estar acontecendo um acidente mais grave. Então, a gente faz esse apelo aí, né? Para as autoridades, né? Para eles virem em socorro da gente aqui, né? Porque a gente só tem que apelar para eles, né? Nós estamos aqui em Jucutuquara. Essa árvore aqui fica bem em frente ao portão dessa casa. A calçada está toda quebrada. Para passar aqui, a pessoa tem uma certa dificuldade. Se a gente continuar andando, vai perceber que a raiz continua quebrando a calçada por mais uns três metros. A mãe, com o carrinho, passa pertinho do muro. E este senhor também evita passar próximo à árvore. Porque a pessoa pode até cair. E se machucar uma perna, quebrar um braço ou uma perna. Mas não tem jeito. Volta e meia, acontece um acidente aqui na Praia do Campo. Às vezes eu vejo eles tropeçando, né? Tropeçam, mas nunca reclamaram não, sabe? Mas tropeçam. As rachaduras começaram a surgir há cerca de dois anos. Frutos do crescimento das raízes da árvore. E elas já estão invadindo a área do prédio. Há mais de um ano, os moradores vêm tentando cortar o problema pela raiz. O último protocolo de atendimento para poda emitido pela prefeitura é de dezembro de 2012. Tem rachadura, já rachou um muro e tem no chão também, tem no piso, está rachado, além da calçada. Vitória possui mais de 27 mil árvores catalogadas. E todas as que ficam em locais públicos, assim como essa aqui, são de responsabilidade da prefeitura. Desde o plantio até a retirada. E o morador que tentar fazer a poda pode levar multa de mais de 300 reais. O cidadão deve entrar em contato com o telefone 156, fazer a solicitação, seja de poda de raiz, poda de copa de árvore. E a gente envia a equipe técnica que faz a avaliação da necessidade de cada solicitação. O subsecretário Sandro de Oliveira informou ainda que a demora na poda é por causa da grande demanda. Sobre a árvore que fica na rua Constante Sodré, na Praia do Canto, ela deve ser podada amanhã. Imagine comprar um carro e descobrir dois anos depois que o veículo é clonado. Pois é, foi exatamente isso que aconteceu com o motorista de Vila Velha. Confira na reportagem de Sérgio Rangel. Há dois anos, Rodrigo comprou um carro por indicação de um conhecido. Ele precisava do veículo para trabalhar. Mas o que parecia uma solução, virou uma grande dor de cabeça. Eu fui no Detran, vi que o carro não tinha nenhuma irregularidade, ele me mostrou o veículo, eu fui no Detran. Fiz todo o procedimento legal dentro do Detran, o carro foi vistoriado pelo Detran e fiz a transação legal pelo Detran, transferindo o carro para o meu nome. O carro é este Palio Prata, que está retido no pátio da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos de Vitória. Indignado com a situação, ele mostra os documentos expedidos pelo Detran e também a multa que veio de Mato Grosso. Com o financiamento do carro para pagar e sem poder usar o veículo, ele teme perder o emprego. Agora estou com esse problemão, estou recebendo multa, estou pagando licenciamento e PVA, tudo no meu nome. E o meu problema é maior que, assim como venho perdendo pontuação na carteira, eu dependo da minha carteira de motorista para ter esse emprego. Perdendo a carteira, consequentemente, eu vou perder meu emprego. Casos como o de Rodrigo não são raros. Estima-se que todos os anos, 37 mil carros sejam clonados no Brasil. Por isso, é preciso ter cuidado. É o que aconselha esse delegado para quem quer comprar um carro usado. Em primeiro lugar, evite comprar de pessoas desconhecidas, existentes em praças, em ruas. Enfim, evite comprar através da internet. Tudo isso já é uma cautela. Já é uma cautela. Agora, se você foi a uma concessionária, se você foi a uma revendedora, Se você foi a algum lugar estabelecido e você se interessou por um veículo, antes de você fechar negócio, antes de você efetuar qualquer espécie de pagamento, você exija que o veículo seja trazido até a furto de veículo, em qualquer um dos pontos de vistoria. Então, o que a gente chama de vistoria preventiva, Ela pode evitar um prejuízo e problemas futuros para você que deseja adquirir um carro já usado. Para ajudar a população a identificar irregularidades em carros, o governo do estado disponibilizou na internet o aplicativo Placa Legal, que permite que qualquer um consulte a legalidade de placas. Mas o delegado alerta que todo cuidado é pouco. Esse é um dispositivo, ele é útil, porém, para comprar um veículo usado. Mais do que meramente um dispositivo, visto que o indivíduo que clona, quer dizer, que coloca uma placa de um outro veículo, no veículo que ele está comercializando, de uma fé, ele vai clonar, lógico, de uma placa que não tem restrição, nem de roubo, nem de furto. Então, a orientação da furtos de roubo de veículo da Polícia Civil é, traga, porque o vistoriador aqui, ele tem todo um conhecimento técnico, ele tem experiência, ele tem anos de análise de sinais identificadores, e ele vai poder identificar claramente, através de uma pesquisa que é feita em vários pontos do veículo, se esse veículo que ele está adquirindo, ele tem a garantia de se tratar de um veículo original. No próximo bloco, tem atração musical na esquina da Record News, e tem tudo a ver com o mês de outubro, você vai saber o motivo. É um instante só. E nós voltamos com o Hora News Espírito Santo. Agora são 13 horas e 19 minutos. Para hoje à tarde, a previsão é que chuvas fortes atinjam algumas cidades da Grande Vitória e das regiões sul e serrana do estado. O alerta especial foi emitido pelo Incaper. Confira as temperaturas. Máximas de 29 graus em Vitória e 28 em Vila Velha. Mínima de 22 graus na Serra e em Guarapari. Uma resolução do Conselho Federal de Farmácia permite que os farmacêuticos passem a prescrever alguns medicamentos vendidos sem receita médica, como analgésicos e fitoterápicos. Mas o Conselho Federal de Medicina já avisou que vai recorrer da decisão. Esse é o tema da nossa enquete da semana. Até agora, a maioria das pessoas que participaram da enquete, 65,2% é a favor da medida. Ou seja, concorda que os farmacêuticos possam prescrever remédios que não precisam de receita médica. Já 34,8% não concordam com a medida. O resultado da nossa enquete você confere hoje ainda, no Hora News, edição da noite. Não deixe de votar e deixar a sua opinião. Uma mineradora do sul do Espírito Santo inaugurou hoje uma barreira de vento que promete reduzir os índices de poluição na região. A repórter Priscila Serqueira tem mais informações. Windfens. Uma estrutura metálica fechada por telas. São gigantes com até 28 metros de altura. Uma barreira que suporta até 120 km por hora de vento. As partículas de minério se dispersam facilmente. Isso ajuda a poluir ainda mais o meio ambiente. A Windface serve justamente para reduzir a velocidade do vento que incide sobre a pilha de minério. E ajuda também a evitar que o pó se propague. A redução esperada, a redução que a gente tem verificado em campo é de 54% das partículas que eram arrastadas pelo vento. É um sistema que suporta até 120 km de velocidade do vento. A partir disso ele desarma para proteger as torres. Totalmente seguro. E também é importante ressaltar que ele foi todo executado com mão de obra capixaba e com fornecedores capixabas. A Windfens foi implantada nesta mineradora de Anchieta, no sul do Espírito Santo. Está instalada no posto de estocagem da indústria. A inauguração foi nesta sexta-feira com várias lideranças políticas e empresariais do Estado. Uma parceria e um protocolo assinado entre o governo do Estado, o Ministério Público, a empresa, a prefeitura. Isso mostra a responsabilidade das empresas. Nós queremos que as empresas se fortaleçam no Estado do Espírito Santo. Mas da forma das empresas se fortalecerem, tendo essa relação com a sociedade, de respeito com a sociedade. A implementação do sistema é uma das várias ações ambientais desenvolvidas pela mineradora. E com termo de compromisso, assinado com o Instituto Estadual de Meio Ambiente. Controle ambiental devido para pátios de estocagem de carvão, pátios de estocagem de minério, é sem dúvida nenhuma. A Wind Defense é um dos equipamentos de maior eficácia a esse respeito. É um investimento caro, é, digamos assim, um convencimento das grandes empresas. Ele tem que ser firme, mas é sem dúvida um investimento na qualidade ambiental que toda a comunidade sente. A tecnologia implantada em Anchieta pode ajudar na qualidade do ar em todos os municípios do sul do Estado. E aquela poeirinha de pó de minério que chega em casa pode acabar. Aquele material mais fino que fica na pilha, ele seria arrastado para mais longe. Com a diminuição da velocidade do vento, ele é arrastado para dentro do pátio ou numa área imediatamente após o pátio. Consequentemente, com menos emissão de material particular para fora das áreas da Samar. E hoje é dia de música na esquina da Record News. A nossa atração de hoje é o Sarau de Música e Poesia do Centro Capixaba de Oncologia. O grupo é formado por pacientes em tratamento contra o câncer, ex-pacientes e amigos. A repórter Priscila Cerqueira já está com o grupo lá na esquina da Record News. E é para lá que a gente vai agora. Boa tarde, Priscila. Boa tarde, Ana. Boa tarde a todos os amigos que estão em casa nos acompanhando. Olha, a esquina hoje está muito diferente. Tenho certeza que você vai ficar encantado de ouvir essas pessoas que vieram para cá. São verdadeiros exemplos de superação. E vive com muita alegria. Vamos ver quem só que a gente trouxe hoje para a esquina da Record. Vamos lá ouvir? Me encostar no teu colo, peito uma criança, passa a me sonhar. Já não sou mais um menino, não brinco de rodas e quero te amar. Vamos ver minhas bonecas em contos de fadas, eu ouço mais. Mas como menina moça já fui procurada nos carnaviais. Mas como menina moça já fui procurada nos carnaviais. Já acreditei na erva, procurando as dão, cantando e a maçã. Um paraíso de pedras eu tomava sal, todas as manhãs. E num berço cortinado eu te imaginava sendo minha mulher. Mas como menina moça já fui procurada nos carnaviais. Ok, olha, esse grupo parece bem alegre mesmo. E certamente quando você está em casa, você já observou algo muito interessante neles. Estão todos com um brochezinho aqui carregando a campanha Outubro Rosa. Nós estamos nesse mês para celebrar isso. Agora, essas pessoas aqui integram o Sarau de Música e Poesia que canta o Centro Capixaba de Oncologia. Para falar um pouquinho sobre isso, nós vamos conversar com a coordenadora, que é a Jurama. Jurama, que grupo é esse? Esse é um grupo, é o Sarau de Músicas e Poesias do SECOM, que é o Centro Capixaba de Oncologia, formado por ex-pacientes de câncer, pacientes de câncer. Nós temos pacientes que estão em quimioterapia, amigos e familiares. E nós desenvolvemos todo esse projeto com a música, o encontro em grupo. Nós nos reunimos todas as semanas, às quintas-feiras, às 9 horas da manhã, para trabalharmos todas as dificuldades que uma pessoa que está em tratamento de câncer passa. Não só o paciente, como a sua família. Porque o nosso próprio grupo também tem os familiares e os amigos. Pois é, vamos mostrar um pouquinho para quem está em casa. Esse grupo foi formado tem uns 3 anos, hein? Na verdade, esse grupo foi formado há 6 anos. Esse grupo nasceu da sala de quimioterapia. Eu sou psico-oncologista e estava conversando com uma paciente, que ela mudou para Belo Horizonte, por isso que ela não está aqui com a gente. Ela foi para lá, terminou o tratamento dela nesse estado. E nós estávamos conversando, muitas vezes, como fazer o tratamento da quimio, às vezes, é um pouco solitário à espera do paciente na sala de quimio. E todas as dificuldades, o tratamento do câncer, ele provoca muito medo. Ontem mesmo, para exemplificar, eu fui atender uma paciente na clínica que ela tinha acabado de receber o diagnóstico de câncer. E o médico falando que esse diagnóstico, esse tumor de mama dela, é um tumor pequeno e um tumor de bom prognóstico. mais todo o medo dessa paciente. Portanto, esse tipo de trabalho nos ajuda nesse enfrentamento. Vamos ouvir mais um pouquinho de música? Vamos lá! Mais uma! Música A terra tá morrendo, não dá pra aguentar Sem contar de lá, se nascer não dá Até que em casa boa tá difícil de contar Cadê a flor que estava aqui? Poluição comeu E o peixe pedro não Poluição comeu E o verde negro está Poluição comeu Nem de momento sobreviveu Cadê a flor que estava aqui? Poluição comeu E o peixe pedro não Poluição comeu E o verde negro está Poluição comeu Nem de momento sobreviveu Ok, gente, você ouviu aqui então O sarau de música e poesia Do Centro de Ecologia do Espírito Santo Olha, certamente você ficou curioso, né? Eles vão fazer outras apresentações E agora, voltamos com você, Ana Obrigada, Priscila O Hora News Espírito Santo termina aqui Outras notícias você acompanha durante toda a tarde No Direto da Redação E logo mais na edição do Hora News Às 7 da noite Você também pode assistir a nossa programação ao vivo pela internet Anote aí o endereço www.sinoticias.com.br Barra Record News S Uma boa tarde pra você E até amanhã E agora fique um pouco mais com a nossa atração musical Record News Jornalismo 24 horas de plantão Vem o Chico Mendes sobreviveu Não posso respirar Não posso mais nadar A terra tá morrendo Não dá mais pra cantar Se plantar não nasce Se nascer não dá Até de cada boa Tá difícil de contar Não posso respirar Não posso mais nadar A terra tá morrendo Às 7 da Uconnectos Obrigado.